O governo federal quer incentivar o transporte ferroviário de passageiros. Uma consulta pública está aberta sobre a proposta de política nacional para este tipo de transporte que será encaminhada ao Congresso Nacional. Segundo o secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo Costa, o governo vai criar medidas para atrair investimentos da iniciativa privada. Temos um país de dimensões continentais, um país basicamente rodoviário, mas que precisa do fomento ao transporte ferroviário. E a nossa política do Ministério da Infraestrutura tem sido de, tanto em carga como agora também em passageiro, de prover possibilidades para que a iniciativa privada, juntamente com o Ministério da Infraestrutura e o governo federal, possam suprir essa nossa grande demanda. As contribuições podem ser feitas no endereço que aparece aí na sua tela, é o gov.br barra participa mais Brasil.